A região serrana de Pernambuco recebeu Mitsubishi Motorsports. Muitas trilhas, belas paisagens e, claro, muita adrenalina. Nordeste é sinônimo de sol e o sábado em Gravatar não foi diferente. Com clima ameno, graças à região montanhosa, o Rally de Regularidade Mitsubishi Motorsports fez sua primeira etapa no Nordeste em 2018. Conhecida como a Suíça Pernambucana, graças às temperaturas médias mais baixas do que o restante do estado e também à arquitetura com estilo alpino, a cidade localizada no Planalto da Borborema é destaque como um polo turístico e gastronômico e foi também a capital do Off-Road Nacional. Durante a prova que explorou as belezas da região, as duplas percorreram fazendas com trilhas de lama, trechos bem estreitos e até passagem por uma pedreira. Na parte final, tiveram pela frente as trilhas de mata atlântica fechada, com grandes lajes e gigantescos mandacarus, subindo e descendo serras, com estradas estreitas e sinuosas, passando pelas margens de belas plantações de abacaxi. Na categoria graduados, destinadas às duplas com mais experiência na prova, a vitória ficou com Paulo Coelho e Renan Félix, de Fortaleza, Ceará. Quem fez bonito em seu estado foi a dupla Ciro Juca e Luan Duarte, de Recife, que venceu na graduados, para duplas com bastante experiência. Na turismo, para duplas com experiência intermediária, Ronaldo Regis e Ednaldo Torres Júnior, de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, ficaram com o lugar mais alto do pódio. Quem vibrou muito com a primeira vitória foi a dupla da Turismo Light. Para quem está começando, os amigos José de Luna e Wilton Albuquerque, de Garanhão, Esperambuco, garantiram o primeiro lugar em gravatar. A Mitsubishi Motors realizou a ação social do Mitsubishi Pro Brasil. Nesta etapa, foram arrecadadas mais de 2.200 toneladas de alimentos e 500 kits de higiene pessoal, que foram destinadas às casas dos velhinhos. Na próxima etapa, o Mitsubishi Motorsport segue o Nordeste, com a prova no dia 4 de agosto, em Maceió, Alagoas. As inscrições serão abertas no site da Mitsubishi no dia 23 de julho. Podem participar os modelos 4x4 das linhas L200, Pajeiro e ASX, de qualquer ano e modelo. A Maceió, Alagoas. A Maceió, Alagoas.